Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito, muito, muito especial Bom, então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Como vocês já viram, eu estou um pouco confusa hoje, tá? Não liguem, eu estou muito atrapalhada hoje O vídeo de hoje é muito especial porque é um vídeo que eu já queria gravar há vários tempos Há vários tempos, há muito tempo Bom, então, hoje... Como vocês devem ter percebido, noutros vídeos que eu fiz Eu tenho um certo vício É, mas não vamos por como o vício Mas por como se eu fosse uma colecionadora de capas para telemóvel Como eu tenho uma coleção muito grande Muito grande mesmo De capas para telemóvel Eu decidi gravar aqui um vídeo e mostrar-vos as minhas capas Porque achei que isso seria engraçado Eu mostrar as minhas capas É, bom, então, se vocês querem ver, então, a minha coleção de capas para iPod neste vídeo, tá? Vocês viram pelo título... Vocês viram pelo título do vídeo que eu hoje vou mostrar as minhas capas de iPod Para quem não sabe, eu tenho... Para quem não sabe, eu tenho um iPod Olha, é este aqui, o quinta geração Para quem não sabe o que é um iPod É basicamente um iPhone Só que precisa de internet para fazer chamadas e mensagens, tá? Mas vai dar ao mesmo Antes, perguntei mais coisas Eu já o tenho há 3 anos Vai fazer 4 anos este ano, tá? E olha, está em ótimo estado Bom, então, eu tenho várias capas de iPod Várias capas de iPod Mesmo Tenho mesmo muitas Olha, aqui estão todas as minhas capas Olhem só É verdade E... Tenho de ter mais, tá? Porque eu adoro capinhas Eu acho que fica super incrível nós trocarmos capinhas E estas são as capas de iPod Porque capas de telemóvel eu tenho mais ainda Se vocês quiserem que eu grave depois um vídeo e mostrar as minhas capas de telemóvel Que são diferentes Deixem aí embaixo nos comentários No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos então todas estas capinhas detalhadamente E é isso Se vocês querem ver Venham comigo Bom, então vamos começar Eu vou mostrar as capinhas Vou mostrar rápido para o vídeo não ficar maior do que já está a ficar Então, como eu disse Eu tenho iPod há 3 anos Então eu não comprei estas capas todas de uma vez Eu vou comprando Eventualmente Mando devido a internet Ou compro nas lojas Por isso eu não juntei isto tudo há pouco tempo Para quem não sabe Eu já gravei este vídeo, tá? Este é o segundo vídeo De mim a mostrar capinhas iPod Eu gravei o ano passado uma E vai ficar aqui nos cards Se vocês quiserem ver E vocês vão ver que eu tinha muitas poucas capinhas Comparadas com o que eu vou vos mostrar hoje Este iPod aqui Ele é o iPod de 5ª geração E ele é exatamente do mesmo tamanho que o iPhone 5, tá? Por isso muitas das capas Algumas das capas que eu tenho aqui São para iPhone 5 Porque o tamanho é o mesmo O iPod é que é um pouco mais fininho Então eu tenho esta capa aqui Que ela é de silicone Olha Bem molinha Eu prefiro muito mais capas moles Porque as capas duras são muito mais difíceis de tirar E não ficam muito confortáveis para o telemóvel Então olha Eu tenho esta capa aqui De ananasas E fica bem bonita No iPod, olha E eu também prefiro capas grossas, tá? Esta aqui é muito fininha Mas eu prefiro capas grossas Por isso é que eu gosto mais de capas iPhone Porque o iPhone é mais grosso do que capas iPod Mas esta aqui é bem bonita Olha É só traseira Depois Igual àquela da ananasas Tem esta De um gatinho É igual Só que tem este gatinho aqui Depois tem esta Ai meu Deus Já está tudo caindo Depois eu tenho esta aqui também Que foi a minha primeira capa da iPod Olha Ela é mesmo para iPod E ela é Daquelas que são quase 360 E tem aqui uma que é mesmo de 360 Que capa tudo Só fica mesmo aqui o ecrã à amostra Esta é uma semi 360 Porque olha Se eu puser aqui Ela é de silicone E ela protege aqui Esta parte do botão Cá em cima não protege Mas olha Ela é bem bonita É azul Para quem não sabe A minha cor preferida É o azul E olha Bem bonita O iPod já é azul Não é? Já deu para perceber Pelo iPod Depois eu tenho esta aqui Que eu comprei esta Há bem poucos dias Comprei para aí Há uma semana Ou duas Olha Ela é Isto tem um nome Eu esqueci-me agora É alocromado Não sei se é alocromado Ela é destas aqui Quando bate a luz Divida a luz Olha Compõe a luz Fica as cores do arco-íris E diz You got this Esta aqui é da iPhone Tá? E olha Mas encaixa perfeitamente Então agora Vamos mostrar as minhas capas transparentes Eu tenho duas capas transparentes Tenho esta aqui Que ela já Assim Ela está boa para usar Tá? Só que ela já é Já tem algum tempo E está a ficar aqui amarela Uns cantos E ela Ela alargou Olha Ela fica grande no iPod Não dá para vocês Verem Mas ela O iPod está um pouco A solta aqui Por isso eu preferi Comprar outra Porque esta largou Ficou maior Não sei porquê Então eu preferi Comprar outra Olha Esta aqui Que ela é assim Bem durinha E ela tem Este contorno aqui Azul escuro No iPod Olha Fica bem bonito Bom Depois tenho esta aqui Que é de Natal Apesar de ter comprado Depois de Natal Esta eu também comprei Há pouco tempo Que ela diz Ho 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 E depois Tem aqui Umas bolachinhas de Natal Bem bonita Não vale para Natal Porque fica como a outra Então estas últimas capas Que eu tenho Estas aqui são mesmo Da iPod Eu tenho esta aqui Da Hora da Aventura Porque houve uma fase minha Que eu adorava muito A Hora da Aventura Agora Abri os meus horizontes A outras séries Na Miraculous Ladybug Então esta capinha aqui É então Do Adventure Time Hora da Aventura E ela é da iPod Ela é bem fininha E eu sinceramente Eu já não uso muito Esta foi uma das minhas primeiras Também Porque ela é tão fininha E ela é dura Tenho medo Que ela arrisca o iPod Tenho esta aqui Do Adventure Time E tenho esta aqui A imitar uma câmera Bom Depois eu tenho esta aqui Também Que é uma das minhas preferidas Olha Ela é assim Verde água Só que ela é dura É um ponto Que eu não gosto muito nela Mas olha Ela tem aqui um tocano E quando nós fazemos assim Ela tem um espelho E é muito Muito linda Só que é muito difícil De tirar do iPod Por isso é que eu não a uso Muitas vezes Bom Então agora Eu vou mostrar As minhas capinhas De silicone Olha Tenho quatro capas De silicone Incluindo esta São cinco Mas já tinha mostrado esta antes Esta aqui Eu acho que esta capa É a minha preferida Eu no geral Todas estas capas As que eu prefiro São as de silicone Porque são as mais fáceis De tirar As que protegem mais também E porque são grandes Eu adoro capas grandes Se vocês quiserem Me oferecer capas Tem que ser capas grandes E de silicone Podem oferecer das outras Mas estas são as que eu prefiro mais E olha Esta aqui É imitar um copo de café É bem bonita Olha Fica assim É ótimo para tirar fotografias Bom Depois tenho esta aqui Também de um pinguim Olha só Que coisinha tão fofa Eu também gosto muito Deste Só que esta agarra muitos pelos Esta parte preta aqui Tem que estar sempre a sacudir Porque ela agarra tudo o que é pelos Mas é muito linda Olha Depois tenho esta aqui Que é imitar uma disquete Uma cassete antiga Já Hoje em dia já ninguém usa Né Mas pronto Mas eu ainda me lembro O que é que é Eu ainda sou da época Não Não sou Bom Então eu tenho esta capa aqui O que eu não gosto muito nela É que aqui isto fica um pouco estranho Olha Aqui Não sei Fica um pouco estranho Aqui fica cortada a maçã Fica um pouco estranho Depois tem esta capinha aqui Que foi a que eu comprei Há pouquíssimo tempo Eu comprei há 2 ou 3 dias E olha só Eu fiquei tão 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 feliz Quando fui à loja E havia esta capa Para o meu iPod Olha Vocês não sabem A dificuldade com que eu fiquei Porque eu já estava de rodadela Há muito tempo Só que nunca havia para o meu iPod Havia sempre para outros telemóveis E quando eu encontrei ela Uma capa de silicone Grande E com um cãozinho Eu adoro cãezinhos Eu fiquei super super feliz A mais recente que eu tenho aqui É esta Olha E ela é muito linda Fica aqui com o cãozinho Olha Muito muito fofa Bom E a última capa Que eu vou mostrar agora Que é sinceramente Uma das minhas preferidas Por várias razões E é a que eu tenho usado mais E acho que é assim Não é que seja a melhor Mas é a que protege mesmo mais Que é então a minha capa 360 Que eu vou mostrar aqui As duas capas 360 São as que tapam tudo Não deixam nada à mostra Só mesmo o ecrã Bom Então ela tem 3 peças Então ela é mesmo para iPod Tá Porque tem que bater certo Bem Porque o iPhone Em termos de medidas É igual Mas em termos de botões E de Da maçã Do sítio da maçã Eles têm algumas coisas diferentes Esta aqui é a mesma da iPod Para bater mesmo certo Olha Ela tem uma capa interior Assim silicone Que é para proteger bem Bom Então olha Eu até posso usar mesmo assim Só que não é muito bonito Então Ela é assim E depois tem esta peça Aqui à frente Para nós colocarmos Nós vimos aqui E colocamos Assim E depois tem ainda Esta parte aqui atrás Para nós pormos Assim E olhem só Esta é realmente a capa Que eu tenho usado mais E é uma das mais bonitas também Olha O iPod fica assim Muito bem protegido Olhem Esta parte aqui fica toda coberta Aqui fica a câmera à mostra Cá atrás Só fica mesmo a maçã E ela tem amendoeiras em flor Eu adoro esta árvore Que é a amendoeira Tem umas flores muito bonitas E olha só Esta capa aqui É realmente a que protege mais E ele até fica grossinho Que eu gosto mais dele assim grossinho Do que Muito fininho Porque quando o iPod O iPod normal É muito fininho E eu tenho medo de deixar cair É muito frágil Por isso é que eu tenho estas capinhas todas também Pode ser uma desculpa Para comprarmos capinhas Então pessoal Foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Embaixo de se inscrever no canal E estar nas nossas redes sociais Vocês viram que a minha coleção de capinhas Cresceu muito Desde o outro vídeo Que eu fiz ontem passado até agora O link vai estar na descrição Ou no final do vídeo Ou aí nos cards Vai estar por aí Basta vocês procurarem E Eu não tenho senso de que este seja O último vídeo deste que eu faço Por isso Quem sabe daqui a uns tempos Como a minha coleção vai aumentar Quem sabe daqui a uns tempos Eu esteja a gravar Uma parte 3 deste vídeo Bom Foi isso Um beijo para vocês E tchau Tchau Tchau